E aí galera, Cleiton aqui para mais um vídeo no canal CDVG, olha que legal, a bateria da Shadow foi para o Beleleu, procurei uma bateria idêntica só por garantia, não quis arriscar pegar uma bateria diferente, porque se está com a mesma especificação aqui, se eu encontro ela para comprar ainda no mercado, então não vou arriscar e inventar moda para você que tem uma Shadow, eu posso dizer que essa bateria aqui até que é interessante, não sei quanto tempo essa bateria durou, porque eu não tinha moto quando essa bateria foi instalada, mas eu posso dizer o seguinte, que agora não sei quanto tempo a bateria vai durar, mas eu vou a partir de hoje, dia 22 de setembro de 2022, saber como que vai se comportar essa bateria, eu já fiz um teste, já liguei a moto, ela funcionou de primeira, porque ela estava simplesmente sem conseguir ligar depois de eu ter ficado sem rodar, e o que aconteceu? Como eu não consigo rodar sempre com a motoca, deixa eu só pausar aqui rapidinho para mostrar a motoca e falar mais detalhes. Como eu não consigo rodar muito com a motoca, infelizmente eu tive que trocar a bateria, eu ligava ela, ela acendia o contato aqui, tudo direitinho, mas quando eu dava partida fazia um barulho estranho no relé de partida, peguei o carro, usei aqueles cabos para fazer uma, como se diz, para fazer uma carga na bateria, mas mesmo assim a bateria não segurava carga suficiente, então eu tive o desprazer de saber que eu precisava trocar a bateria da moto. Eu não vou fazer passo a passo, tá pessoal, porque eu estou só com uma mão e eu só quero mostrar algo que tem um monte de gente no Youtube com recursos, com vídeos para mostrar para vocês, então o que eu fiz aqui na Shadowcare 2006, a primeira coisa que precisa fazer é tirar o banco, mesmo com o encosto não atrapalha, tem um parafuso aqui pequeno, que com uma chave 10, se eu não estou enganado, chave de boca 10, eu tirei com facilidade e tem dois parafusos aqui, e você usa chave L, só não lembro agora o tamanho, deixa eu ver se eu consigo ver a numeração da chave, tá aqui na verdade, os parafusos estão aqui também, deixa eu ver se tem a numeração aqui para falar para vocês, olha, infelizmente eu não estou achando aqui a numeração nessa chave, essa daqui eu usei, mas ela é bem bem xaropinha, tem a chave que vem com a própria Shadow, mas eu recomendo comprar a chave que vem de tamanho longo, eu vou pegar a que está dentro aqui do bauleto da moto, do Alforge, mas são esses parafusinhos aqui, não tem aqui descrito o tamanho, então eu vou ficar devendo, mas assim, é uma chave L, você rosqueia, cada lado da moto vai rosquear de um lado um para cima e outro para baixo, eu não me lembro agora quais são os lados, mas basta você procurar qualquer vídeo na internet que ensina como trocar a bateria da Shadow, que você vai descobrir como trocar a bateria, vamos voltar lá para a moto rapidinho. Bom, eu nunca troquei bateria de nada, assim, tipo de carro ou de moto, tá, eu só vi o pessoal trocando, e foi a primeira experiência com uma moto para trocar a bateria, diferente da Intruder, que ficava no lado aqui, né, a bateria fica desse lado, se eu não estou enganado, né, na verdade eu nem precisei trocar a bateria da Intruder na época que eu tinha, realmente não, não, precisei sim, precisei, mas eu não troquei, eu não vi trocando, mas eu sei que ela ficava, acho que daquele lado, na Shadow é o seguinte, pelo menos no ano 2006 ela tem essa capinha, com esse, não sei se é um módulo, né, mas vamos entender que seja um módulo, vai, você desencaixa ele primeiro, desrosqueia aqui, e a bateria já vai estar logo embaixo, tem que ter só um pouco de cuidado com esses fios, é só para poder você facilitar o movimento, né, e aí tem os polos da bateria, o polo, é, o polo positivo fica aqui, e o polo negativo fica aqui, ou seja, na visão da moto, se você estiver sentado, né, o seu pé direito, é onde vai ficar o polo positivo, e o negativo é o pé esquerdo onde você troca a marcha, depois disso, você parafusa tudo direitinho lá, e assim, é super autoexplicativo, não tem segredo, né, eu que nunca fiz, só vi um vídeo na internet e fiz tudo direitinho, e a moto, como vocês podem ver, está ligando o painel, eu já, eu já dei partida nela, mas como eu vou colocar o banco agora, não faz muito sentido eu deixar a moto ligada, na verdade eu vou deixar ela ligada, mas eu vou fazer isso assim que eu deixar tudo certinho, e vou deixar ela esquentando um pouco antes que chova, mas enfim, a Shadow é um tanque de guerra, pouca coisa faz a moto ficar parada, e outra bateria eu já comprei com ela no ano passado, maio do ano passado, já com a bateria velha, então provavelmente essa bateria já estava precisando trocar, mas é isso, para colocar o banco eu não vou precisar me importar muito se a moto está ligada ou não, já que eu só vou fazer o que, uso de três parafusos, então enquanto isso eu vou deixando a moto esquentando que já faz tempo que ela não liga, então vamos lá, botãozinho aí bateria nova é outra coisa né, eu acho que a moto já estava mais ou menos umas duas semanas desligada, assim, é sem contar a vez que eu peguei ela para esquentá-la, mas cara, eu até tinha deixado o afogador ligado para fazer um teste quando a bateria zoada estava ainda em suspeita de problemas né, mas o resumo da ópera é, não precisa nem de afogador cara, quer dizer, não precisou nem de afogador, não está nem tão quente assim, São Paulo está bem frio, e a moto pegou de primeiro cara, agora colocar o banco, parafusar tudo direitinho, guardar as ferramentas e depois desligar a moto e cobrir, porque ainda, Deus permitindo, vou ter uns passeios para fazer aí né, vamos ver se eu consigo botar a motoca para rodar pelo menos, aproveitar uma ou duas vezes né, se o clima melhorar, porque cara, está complicado, chuva direta, mas Deus é bom, a chuva é de Deus também, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.